John Cedes, o Moral de Monte Santo, Bahia A pegada bruta misturada com o carinho Mas ela quer fazer amor, dentro do meu caminhão A queijada acabou, mas a cavalgada não Faz meu colo de cela, não se emociona, segura a onda Coração de vaquina, nunca, nunca vai ter dor Ela quer fazer amor, dentro do meu caminhão A queijada acabou, mas a cavalgada não Faz meu colo de cela, mas não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai ter dona Duas voltadas, um cabelo, arrepiar o golpe inteiro Pegando fogo suado Começou no forró apertado, gostoso colapso, subiu no cavalo Terminou no quarto, terminou no quarto Mas ela quer fazer amor, dentro do meu caminhão A queijada acabou, mas a cavalgada não Faz meu colo de cela, mas não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai ter dona Vaquejada tá na moda E nós somos o modelo E aí, bota a sala no carro, aí que nem pode se ir lá John Cedes, o moral de um monte de sangue Ela não se controla quando vê o brilho da espora na bota É que nós tá na moda, onde tem vaquejada elas brotam Sai lá da sinta e vem pra roça pra sentir A pegada bruta misturada com carinho Ela não se controla quando vê o brilho da espora na bota É que nós tá na moda, onde tem vaquejada elas brotam Sai lá da sinta e vem pra roça pra sentir A pegada bruta misturada com carinho Ela vem fazer amor, dentro do meu caminhão Vaquejada acabou, mas a cavalgada não Abre o colo de cela, mas não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai ter dona E ela quer fazer amor, dentro do meu caminhão Vaquejada acabou, mas a cavalgada não Abre o colo de cela, não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai ter dona Tuma vontade do capelo, arrepiar o golpiteiro Pegando fogo, suado Começou no forró apertado, gostoso colado Subiu no cavalo, terminou no quarto Terminou no quarto Mas ela quer fazer amor, dentro do meu caminhão Vaquejada acabou, mas a cavalgada não Vai no colo de cela, não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai ter dona E na pegada João Gomes, Guilherme Linha, Itaciso da Cordeó Faz a volta pra sacada, sai do neve que vai estar passando Vota na pegada dos vaqueiros Sai a pegada de vaqueiro E Guilherme Linha, João Gomes, Itaciso da Cordeó Rei descendo, rei trabalhando Segura a vaqueiro Vamos lá, menino E aí Amém 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 Amém